O delegado Rômulo Ventrela, responsável pela investigação, explica que o homem de 31 anos que decidiu se apresentar à polícia Ele é apontado de ter cometido o homicídio na comunidade Santa Lúcia, no interior de Coronel Vivida, na noite do sábado Orleide Vargas, de 46 anos, foi encontrado decapitado na tarde do domingo Esse homem, ele residia com a vítima, já no início das investigações ele já era tido como o principal suspeito desse homicídio Nós da Polícia Civil levantamos informações a respeito dos antecedentes desse homem, da relação que ele tinha com a vítima Eles eram amigos e residiam há pouco tempo juntos, mas essa relação era conturbada, eles já tinham um histórico de violência Em que esse homem já havia agredido anteriormente a vítima com o uso de uma arma branca E já também no início das investigações, tendo essa indicação de autoria, a Polícia Civil representou pela prisão temporária desse suspeito A prisão foi protocolada ontem, segunda-feira, e hoje pela manhã o suspeito, por intermédio de um conhecido Acabou telefonando para a Polícia Militar, dizendo que tinha interesse de se apresentar Ele foi levado à delegacia Ao ser entregue à delegacia de Polícia Civil de Pato Branco, foi certificado que havia o mandado de prisão expedido contra ele Ele foi interrogado a respeito desse homicídio e, segundo ele, na versão dele, na noite de sábado Ele e a vítima haviam feito consumo de bebidas alcoólicas E a vítima, sem um motivo aparente, segundo ele, teria golpeado com uma foice Mas não com o lado do fio, do lado do corte E acertado suas costas Em razão disso, eles entraram em luta corporal Ele teria tomado a foice das mãos da vítima E desferido vários golpes contra ela Segundo ele, teriam sido três golpes na cabeça Um golpe no peito e ainda o golpe no pescoço Que ocasionou a decapitação Ele foi questionado também a respeito Do paradeiro da cabeça da vítima, que não foi encontrado Segundo ele, ele não teria Se desfeito dessa parte do corpo Ele não teria ocultado a cabeça Ele teria deixado a cabeça ali E fugido ainda na noite de sábado Na versão do suspeito, cachorros teriam consumido com a cabeça da vítima O que é uma versão que parece ser pouco verossímil Em razão disso, ainda continuam as buscas Para localizar essa parte restante do cadáver Agora os próximos encaminhamentos serão Juntados ao caderno investigativo Os exames de necropsia Para saber qual golpe teria sido o golpe fatal Que deu cabo da vida da vítima O exame de local Que está nas mãos do Instituto de Criminalística E inquirições complementares Para que possamos concluir este homicídio Agora acrescido também do delito de ocultação de cadáver E aí Então, vamos lá Vamos lá